Vamos iniciar então, vamos iniciar pra ver qual é Nunca nem vi isso Só não falo pra usar a minha voz como referência Porque eu só morro Aí, aqui tu acha que eu só vivo Vamos lá rapaziada, vamos ver qual é Desse jogo aí, vamos ver a história dele Desenvolvido por Dual Effect Abstract Digital Works Vamos lá É a história do Amina, ó É a única coisa que eu sei É a história do Amina E parece com Resident Evil O jogo Tocou a campainha, bora Vamos ver Uma carta Carolina Walker Ó, ó, ó como é que é parecido com Resident Evil já Já começou parecido, hein Girar, interagir, mover, cursor Porra, mas eu não tô Vamos tentar ver de quem é aqui Para Carolina Walker, que sou eu Rua Tal Rua da Chuva, Rain Street Camp Bell River, Canadá Beleza Mas de quem é? Ué 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 Ah, aqui, ó Não, mano, tô entendendo, cara Que porra é essa? Aqui, ó, agora ele lê De John Doe De John Doe, Hospital Windberg, Winter Lake Blackwood, Island, Canadá Para Carolina Tá bom, pô Eu sei que já é de quem para quem Beleza Show Tem mais coisa pra analisar aqui, ó Aqui tem essa porra Tá Ah, pô, aqui, ó Nossa, sou muito burra É só clicar, mano Uma foto Você pensa que você está Você pode abandonar Abandonar-nos aqui Ih, mané Tô ameaçando a mulher, mané Você pensa que pode nos abandonar Caraca Ah Uma fotografia danificada De duas meninas Que parecem ser gêmeas Ó Tá bom, cara Chega pro lado Isso Acho que pode simplesmente Nos abandonar aqui Ah, tava em português, né Porra Porra Demorou Hum E aí Ih, eu acho que ela foi pra lá, mané Eita Não consigo tirar daquelas meninas Da minha cabeça Mal consigo dormir E quando finalmente eu dormiço Tenho pesadelos terríveis Ó Preciso saber o que está acontecendo O que significa tudo isso Vou ao hospital Windberger Em busca de respostas Tá fudida Se fudeu Preciso saber Precisa sim Ó Começou o terror, hein, rapaziada Poxa, escrevo uma coisinha legal E o cara ignora Cadê? Bom dia, meu querido Vai jogar um jogo jogável Diferente do nosso dia a dia Brabo É isso, pô Jogo diferente, mano Jogo tipo Tipo Resident Evil, mano Quero ver qual é desse Resident Evil doido aí Clica na lupa É, porra Era só clicar na lupa É que tipo assim Era pra clicar Parado Tava clicando em movimento Aí ele tava jogando a carta pro lado pra ler Ela, né Caralho Ó Sentiu Pegou 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 Sentiu Bateu na cabeça o negócio A magia do cara Dá-lhe Ok Clica na lupa Salve, André Beleza? Fala já, pá Tranquilidade? Resident Evil 2 2.0 É, mano Tá parecendo com Resident Evil mesmo Olha lá Agora o jogo começou, mano Dá-lhe A mulher tá morta lá Beleza Ok Pode ser que eu tome um banzinho Pode ser que eu tome um banzinho E agora, rapaziada? Tampa ou não tampo? Tampa ou não tampo? Caraca, esse bagulho tá... Mano Eu vou tampar Tampei Tampei Vai ficar minha cara aqui Pronto Pegaram o rim da menina, porra Deixa eu botar aqui pra vocês verem mais ou menos Aqui, ó Que isso, mané Que doideira, velho Será que vai ter no frontal? No frontal? Quero ver Caralho, rolou no frontal Moleque Vou tomar boa Deixa eu colocar minha cara aqui na frente Tá Beleza, beleza Beleza, capturada a mina Ok Tomara que não apareça mais indecências Que eu não quero tomar banho, velho Não hoje Vamos lá Respiradores e osciloscópios Beleza O que fizeram comigo? Tá O que é isso aqui? Por que eu estava conectado ao respirador? Não sei Dá pra respirar, né? Talvez Deixa eu ver Ó, opa Hum Fala Beholder Tranquilo Nem dá nada Os caras jogam cyber Que tem nudes também É, eu tô ligado, mano Tô ligado Cyberpunk tem o que o mais tem É o que o mais tem no cyberpunk Mano, tiraram o olho da mina, cara Agora que eu percebi, mano Nossa, ela tirou a venda Ó Moleque, arrancaram o olho da mina Pelo que pegaram o olho, mano Achei que iam pegar um rim Um Né, um coração Sei lá Um Um fígado Deixa eu ver o que tem no espelho Meu Deus, o que fizeram comigo? Quem poderia ter feito uma coisa tão horrível comigo? Por quê? Maneiro que o jogo tá em português, né, cara? Porra Tudo bem que a dublagem não Mas pelo menos as legendinhas Né? Já dá aquela ajuda, né? Diário Diário de William Wilde Bagger É o cara, mano Pera aí Ai Caraca, isso aqui Ah, tá, entendi Ó Achei que não conseguiria mais acreditar Achei que não conseguiria mais acreditar mais Tá, beleza Acho que esse português aqui tá meio estranho Durante todo esse tempo Me recusei a deixar a esperança crescer dentro do meu peito Mas agora que Maria está grávida de novo Vou acreditar novamente Por Maria Por aquelas pequenas almas Por mim Tá bom E aqui embaixo tem coisa? Não Nossa, tem um outro texto aqui Meu Deus Hoje é o dia mais feliz da minha vida Após todo esse sofrimento que suportamos nos últimos anos Maria, minha amada esposa Me agraciou com dois lindos anjos São... Ó, é as gêmeas, hein É as gêmeas que a gente viu na foto, hein Cara, eu tô me cagando só com a cinematografia Ah, mentira, mano Que isso, cara Sério? Hoje é o dia mais feliz da minha vida Ah, tá, já li Vamos pro lado Ela me olhou com os olhos arregalados Como se não visse há anos Como se estivesse acordando de um sonho E não foi só isso Algo estranho aconteceu Quando cheguei Meu relógio para... O quê? Algo estranho aconteceu Quando chequei meu relógio Para descobrir a hora exata do primeiro bebê Emma nasceu Tá bom Assim que abri a tampa O vidro trincou E as mãos pararam por completo Não sou um homem supersticioso Então não creio que esse acontecimento tenha um significado específico Mas Maria insiste que é um sinal Ela definiu a hora como seu número da sorte E passou a usá-la para tudo Tá, né? Será que tem mais coisa? Ai, não deu pra ler Tá bom Ó Tem outro armáriozinho aqui Olha só, mano Ó, tô bem Equipado com nada Recursos, nada Nada Arquivos Tem esse arquivo aqui, ó Do meu agulho Vamos ver Eu não olhei isso aqui, ó Número 3, ó 03 É a página só, eu acho, né? É E aqui na frente não tem nada, né? Então tá bom Olha, eu sou de Fortaleza Nunca ouvi falar isso na vida Pois é A gente vai descobrindo aí Gírias novas Na live Caraca, tem um agulho escrito na parede aqui, velho Não deixe que as sombras envolvam você Caraca, mané O que significa isso? Também não sei, né? A mulher faz umas perguntas Que, porra É como se eu estivesse perguntando Que eu também não sei Vamos sair daqui Nossa, vou ter que usar alguma coisa pra abrir Está faltando a maçaneta Não consigo abrir Caraca, é muito Resident Evil, né, velho? Porra Maneiro pra caralho Pô, e agora? Onde é que eu vou achar a maçaneta dessa merda, mano? Porra, maçaneta? Ferrou, rapaziada Não sei onde tá, não Ó, tem um negócio brilhando ali Ou é bug? Acho que é... Ah, não É um espelho Porque eu estava conectado no respirador Respirador e osciloscópios Porque fizeram comigo Cara, tô perdido já Porra, rapaziada Já... Porra O jogo mal começou Já tô perdidão, cara Calma aí Ó, aqui não tem nada No armário também não tem nada, mano Opa, não Caraca, dá um chute nessa porta E abre essa porta Aí, ô, garota Porra, caraca, velho Que maçaneta, velho Raio de maçaneta O quê? Faltando maçaneta Não tem como girar isso aqui, não? Ó, gira aqui, ó Não, tá faltando maçaneta Puta que pariu Cadê maçaneta? Onde é que eu vou achar a maçaneta? Acho que dá pra abrir o armário ali, não? Joga jogo de terror Mas não desliga a luz do quarto Aí fica difícil Ah, mas aí, pô A captação da iluminação da câmera Não é Pô Tá ligado? Não, mano Vai no... O abridor do armário tá brilhando É, mas aí você... É Mas só tem como apertar um botão, mano Ah, será que tem... Ah, moleque, entendi Tem um cadeado Ah É o número da sorte da mulher Acho que é 003, né? Sei lá Zero Porra, não São quatro números Cara, ferrou Ah, moleque O que é isso? Um relógio de bolso antigo Tem uma trava... Já sei Já sei Vou olhar a hora A hora é o negócio Peraí O tempo parou quando meus dois anjos caíram do céu Nossa, velho Isso aqui é muito capeta Uma fotografia antiga de duas jovens gêmeas Tá bom A hora tá batendo aqui, ó Vamos lá Um... Meio-dia, né? Meio-dia Sete Trinta e cinco Meio-dia e trinta e cinco Doze e trinta e cinco Aqui, ó Ah, garoto Doze Ó Doze Ai, garoto E trinta e cinco Porra, velho Plim Vem comigo, rapaziada Vem comigo Aqui é inteligência, pô Live de cultura Live de inteligência Ninguém liga pra isso Só queremos ver você se cagando de medo Então tá, né? Então tá, né? Tá, abriu Cadê? Um cadeado de combinação Ué Ué, o que aconteceu? Calma aí, calma aí, rapaziada O que que é isso, mano? O que que tá aqui? O negócio na frente aqui? Não Show Abriu Beleza Aí, peguei o negócio Chavezinha inglesa Isso aqui não é chave inglesa, não Isso aqui, na verdade Chave inglesa é outra parada Eu conheço isso daqui como É... Chave de grifo Enfim, né? Ah lá Ela fica abertinha da forma que tu quer Beleza, eu vou vir pra cá Vou usar isso aqui pra abrir a porta Usei Plimba Tá muito grande Caraca, tem que ajustar de novo Como é que ajusta? Examinar Vou deixar bem pouquinho Aqui Pronto Usei Caraca, moleque Aí Ah, garoto Vem comigo Que aqui é inteligência, rapá Vem comigo Que aqui é inteligência É... É de outro nível Você deve guardar ele Grifo Chave de grifo Pra eles é inglesa Pois é Pra mim é chave de grifo Xerox noob, né? Xerox noob Agora bateu, rapaziada Porra O que que um lugar escuro Num jogo de terror Não faz, né, mano? Puta que pariu, cara Qual é a rapaziada? Ai, vocês vão me fuder, mano Fala comigo Saudade de jogo de terror? Pois é, Maxão Fala comigo, Rodrigo Tranquilo? Como é que você tá, Rodrigão? Suavidade? Vai no escurinho? Vou, mano Resumindo Faça o que pede no jogo logo E não fique enrolando Pra passar por tal parte Entendi, pô É isso Não tem mais nada pra olhar, né? Caralho Eu tenho um porra De um boneco Ai, mano Ah, tá com um acendedor, né? Um isqueiro, né? O isqueiro a gás antigo Demorou Isso aqui vai me Vai iluminar Ah, olha só Como é que usa? Aqui Equipei Aí, show Ué Mano, não tem como Não tem como avançar daqui, mano Pra onde que eu vou, então? Ah, não tem pra onde eu ir aqui, cara Onde que eu vou desse lugar, cara? Não tem o que fazer aqui, mano Aqui, ó Profissionais altamente treinados Ah, tá falando do hospital O engraçado é que esse hospital tem maior cara de antigo Aí tem umas paradas Meio que atuais Tá ligado? Caraca, que loucura, mano Deve ser pra cá Ah, é pra cá, ó Nossa, moleque A câmera desse jogo É totalmente Resident Evil 2 Daquele antigão Ó A saída, vambora Acabou Zeramos Fim Demo fim no jogo Rapaziada, show Acabou É isso Não, né? Claro que vai ter mais coisa, né? Claro Claro que vai ter mais coisa, né, mano? Claro que vai ter mais coisa Isso aqui é bala? Ah, é pregos, velho Conjunto de pregos pode ser usado como um pregador Tá bom O que que tem pra cá, mano? Que isso, Felipe, mano Obrigado pelo seu sub, mano Tamo junto pra caralho, velho É nóis, mano Muito obrigado Nossa, cara A engine desse jogo Lembra demais O Resident Evil engine Então, esse jogo aqui Nem é Resident Evil Esse jogo é um jogo indie Ela é pra ser ontem Mas caiu hoje Tamo junto, meu velho Tamo junto Botão de clipe preparado aí, guys Porra Nem falem Ó, vamos ver Tem coisa pra ler De acordo com as últimas descobertas arqueológicas Da ilha Winter Lake A tribo Tismuit Residiu na ilha Por mais de 500 anos Antes de ser descoberta Pelos colonizadores europeus Prova disso É um antigo cemitério subterrâneo Não gosto de ler essa palavra É um antigo cemitério subterrâneo Encontrado no fundo de uma caverna Na costa da ilha Que data do século X Mais de 286 esqueletos Mais de 286 esqueletos De crianças De 10 anos Puta que pariu Ai, velho Foram desenterradas Até agora No cemitério subterrâneo Todos os ossos Foram enterrados Em pares E os especialistas Suspeitam que tenham sido Gêmeos enterrados juntos Olha só, velho É o gêmeo É as gêmeas A foto que eu recebi Das gêmeas, porra Vou chegar pro lado Isso aqui pra ver se tem coisa Não Isso aqui tá como 2 Engraçado O outro tava como 3 Olha esse quadro O Pesadelo Pintado por Henry Fuseli Em 1781 Caralho, moleque Esse quadro é do mal, mano É uma mulher Um demônio sentado em cima da mulher Que representa aquela paralisia do sono Tá ligado? Tá entendendo o que eu tô falando? E do lado um outro capeta ali, mané Caralho, muito maligno Essas pinturas são foda, né? Nossa, velho O jogo acabou de falar O que eu falei Olha lá Retrata uma mulher em sono profundo Com um íncubo Demoníaco Agachado em seu peito Esta recriação é incrível Lembra muito o original Ah, não É falso, né? Ah, é pirata É a Elas É a Elas A pintura Não, olha pra trás Não vou olhar não, amor Não vou mesmo Não vou mesmo André, depois de liga as luzes aí do fundo Estão piscando na live Tá maluco Tá piscando porra nenhuma, rapaz Não tem luz nenhuma aqui não, pô Ih, qual é? Ah, já sei que eu vou acender, ó Vou acender uma parada aqui, ó Pra ficar Ó, vê o que vocês falam Vai ficar maneirinho, eu acho Se não ficar maneirinho Eu vou e apago É o... Pô, pelo menos pra ter uma luzinha Aqui, ó Fora de ordem, né? Uma máquina à venda Está estragada, tá? Eu não vou olhar essa porta não Vou olhar o que tem aqui dentro primeiro, tá ligado? Pra ver o que tem de loot, mano Ó Ah, já sei o que eu vou usar aqui, mano Ó, 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 ó Vou usar aquela chave de grifo Cadê a chave de grifo? Calma aí, tem como tirar a chave de grifo da porta? Porque eu, teoricamente, teria que mexer ali, né? Uma janela de serviço da farmácia Não consigo ver nada do outro lado Porra Esta boneca me dá arrepios Porra, tamo junto, mulher É nóis Também dá Deixa eu voltar aqui, rapaziada Vamos voltar lá Deixa eu ver se tem como tirar aquele negócio de lá Aquela chave de grifo Pra poder usar aqui Tá ligado? Olha o coração palpitando Tranquilo, e vocês? Pô, tamo ótimo, mano Graças a Deus Caraca, eu não tinha reparado nisso aqui, mano Que lugar é esse, mano? Ih, ela não quer analisar isso, não Ó, ó, ó Tô apertando o botão e não tá analisando Entendeu, hein? E aqui? Fita de 7 polegadas que pode ser usada para gravar informações Tá, né? Tá bom Ah, pra colocar aqui, né? Nossa, mano Esse aqui é o save point, mano Tenho quase certeza que isso é o save point Não vou salvar agora, tá muito cedo Cara, como é que eu entrei aqui? Nem Arquivos antigos Nada de interessante Tá bom Engraçado que ela não tá Não tá falando com esse negócio aqui, né? Beleza Aqui, mais livros Livros médicos Nada de útil Tá bom Essa máquina aqui Aqui, ó Item médico vai ter aqui, hein? O lado esquerdo de um coração de plástico Hum... Já até sei Vou ter que achar o lado direito Colocar em algum lugar pra abrir uma porta Um frasco de morfina Trata ferimentos leves Pô, show de bola Finalmente tem itenzinho pra eu me curar, né? Nem sei qual é o botão que cura Está coberto de sangue Nossa, que fedor Não me atrevo a levantar o lençol Caraca Tá, vamos voltar então aqui? Como é que eu cheguei aqui, né? Tô levemente perdido, rapaziada Um pouco levemente, talvez É, eu não vim dali, cara? Ué? Ou será que eu vim daqui? Tá trancada Parece abrir eletronicamente Hum... Vou ter que achar um cartão Alguma coisa do tipo, hein? Ah não, eu vim daqui, ó Ó, eu vim daqui Vamos lá Vamos voltar Eu quero ver se eu consigo usar aquela parada, mano Ai, o jogo tem uma ambientaçãozinha Filha da puta, né? Porra, te deixa ali meio como? Meio tenso, meio pá Não deixa não Tu fica daquele dito ali Pô, o coração batendo rápido Poxa, eu não tô em casa Senão eu ia assustar mesmo Olha as ideias dos caras, mané A minha mente já está imaginando ele É... Uma meia hora se recuperando Caraca, igual aconteceu com o Felipe bolado, talvez Vamos ver, acho que era pra cá, né? Ah não, aqui era o bebezinho segurando a lanterna Então, no caso, eu tenho que vir pra cá Sala de descanso Vamos ver Era aqui mesmo Ué, ah tá, já vi isso aqui Aqui, ó Putz, não tem como eu usar Não tem como eu pegar, rapaziada Só dá pra eu abrir a porta Mais nada Aí me ferrei, cara Aí me ferrei bastante Vamos voltar lá, então Já que não tem o que fazer aqui Vou olhando os quadros todos Esse quadro aqui, mané É tipo anjos e pessoas, né? Caraca, eu tô falando, mané Essa porra Ó Vamos ver qual é dessa porta aqui Ah não, sei onde eu tava Vamos voltar, então Pra cá Tá falando que aquela porta lá abre eletronicamente Sendo que aqui tem uma parada de iluminação Que tá tudo ok, mano Tá tudo verdinho, mano Deve ser alguma coisa boba que eu tenho que fazer Pra abrir aquela porta lá Aqui, ó Está trancado Parece abrir eletronicamente Porra, de novo? Outra? Ó Caraca, moleque Vou descer a escada Não gosto de descer a escada, mano Porra, o que é isso aqui? Não dá pra mexer? Aqui Tem coisa aqui O que é isso? 6 de junho de 1963 Ficava apavorada Pensando no que o William faria Quando eu finalmente visse Minha pele nua Mas meus medos eram infundados Ele me aceitou Mesmo com as cicatrizes Nas minhas costas Deixado pelo chicote de meu pai Caraca Pai abusivo Um tanto quanto William perguntou Por que meu pai fez isso É claro Expliquei que a dor Era para redimir meus pecados William nunca mais olhará Para meu pai Da mesma maneira Também, né? Porra Por que será, né? Esse aqui é o A, mano Eu tô achando estranho Esse negócio Ter tipo Identificações do lado aqui A A outra tinha 2 e 3 É o Diário da Maria, né? Porra, é engraçado Ela só quer ler uma página Ao invés de ler tudo Para saber a história toda Do jogo logo Ah, moleque, mapa Calma aí Onde é que eu tô? Pera aí, pera aí, pera aí Rapaziada Ai, fodeu O mapa é foda Calma aí, calma aí Vamos pensar Tem que pensar, mano, agora Pera aí Eu tava? Ó, pera aí East Ring Delivery Room Não Pharmacy Hall Eu tô no hall? Onde é que eu tô? Tem como ler, não? Tem como passar um negócio, não? Deixa eu ver aqui Nada também Cara, não sei onde eu tô Sala de exame Banheiro público Sala dental Sala de espera Corredor da Da asa Da lateral Da direita Do leste É East Wing É o quê? Asa direita, né? Caraca, não sei em que lugar Isso aqui Isso aqui é o primeiro Primeiro piso, mano Não deve ser onde eu tô Ah, tô ali Ali, achei Beleza, você está ali Mapa da área Show de bola Caraca, moleque Tá ligado aquele jogo Que tu tem que Realmente Tu tem que desvendar As paradas Que tu O jogo não entrega O mapinha Onde é que você tá Porra, eu gosto de jogo assim, cara Você está ali Pronto, se vira É, pô Tem que se virar Descobrir quem é um lobisomem Eu acho Tá bom, né? E aí, biscoitinho Tranquilo? Que luz é essa Piscando atrás de você, amor? Qual é, amor? Não tem luz nenhuma Piscando, cara Tá tudo sob controle Tá tudo normal Já avisei que vai dar merda isso Tá, eu estou aqui Eu não sei nem pra onde Que eu tenho que ir, mano Vou descobrir aqui o jogo Qual é a do jogo Vambora Ó, tem a descida pra cá Tem uma outra porta aqui Que não deve abrir, né? Ou abre? Moleque, tem uma cruz invertida aqui Rapaziada Tem uma cruz invertida ali Rapaziada E tá escrito Inri Caralho, velho Porra, mano Inri quer dizer Acho que quer dizer Cristo, né? Um bagulho assim Caraca, mano Fala, Filipão Tranquilidade? Que história é essa de amor? Virou bagunça? Ah, não Porque a Fernanda é minha noiva, mano Caralho Casinha, cachorro O que isso quer dizer? Que porra de pista é essa? Calma aí Não tô entendendo, rapaziada A maçaneta não se move Tem símbolos acima do buraco da fenda Putz, mano Vou ter que achar o alien Vou ter que achar O... O egípcio O... A abelha E uma estrelinha E aqui tem cachorro Casa, cachorro Casa do cachorro, né? Tem que ir pra casa do cachorro É isso Ver se eu posso colocar alguma coisa aqui Não posso colocar nada aqui É, vou ter que olhar a casa do cachorro Se pá Nossa, tem tanta saída esse jogo Tantos lugares pra ir Caralho, é mulher matando o cara, mano Judite e Olofernes Pintado por Caravaggio Em 1602 Mano, eu acho que esses quadros são de verdade, mano Tipo assim, existem na vida real, tá ligado? Tudo de boa e tu? Tudo ótimo, mano Inri é a sigla do nome de Jesus É, então Inri quer dizer alguma parada assim Tipo de... De... Senhor Jesus Alguma coisa assim, né? Aí tem a porra de uma cruz de cabeça pra baixo, mano No jogo, mano Ah, qual é, mano? Qual é, rapaziada? Porra Inri é o acrônimo da frase em latim Jesus Nazareth Reix Lubarium Cuja tradução é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus Isso, entendi Show de bola, então Agora tá entendido Agora sabemos 100% Tô falando que a live do Nubezeira também é cultura, rapaziada Sim, esses quadros existem na vida real Pode crer? É... Tinha uns pintor meio psicopatas É... Pode por aí Tá de fora Pode por aí Tá de fora da casinha É a senha Fala comigo, Isaacão Suavidade Tá aí o significado, mano Já ia mandar isso agora, Peter Pan Boa Dale, velho Dale Retrata Judite decapitando o general Sírio Olofernes Em sua tenda após seduzi-lo Caraca, moleque A recriação da obra de Caravaggio é excelente Lembra muito o original Como é que a mulher sabe que esse quadro não é o original, cara? A mulher é especialista Ela não fala nada de quem é essa mulher, da história dela, pô O que que ela faz? Tá, vamos descer então Deixa eu só dar uma analisadinha aqui de leve Eu vou descer a escada Descendo a escada Eu posso ir pra farmácia Pro corredor Que me leva pra sala de espera Pro corredor da sala de espera lá Tá, beleza, vamos ver Eu não entendi o comentário, Isaacão É... Tá fora da casinha? Como assim? Ataque cardíaco Caralho O jogo tá me falando que eu vou ter um susto, mano É o jogo me falando, quer ver? Que porra é essa aqui? Radiologia Sala da radiologia Não vou entrar não Vou pegar câncer, tá maluco? Esse negócio de radiologia Um conjunto de pregos pode ser usado Tá bom, tá bom, tá bom Já peguei prego nessa porra Aqui O que que é isso aqui? Opa! Um soquete de extremidade hexagonal Está faltando uma alça Beleza, beleza Só achar a alça que eu vou abrir aquele negócio lá Tem um documento aqui em cima, hein, rapaz Vamos ver É uma ficha médica Doutor William Wildberger Como o estado de saúde do paciente é extremamente delicado E a transferência pode piorar o quadro Desaconselho a transferência para o novo hospital O paciente tem insuficiência cardíaca E precisa de um transplante imediato O paciente faleceu às 23 horas e 34 Devido a uma parada cardíaca No momento de sua morte Segurava um objeto de metal Caraca, é a mulher! É a mulher, sou eu É o personagem Com um rápido indício Do rigor mortes Não foi possível remover o objeto das suas mãos Essa mulher, mano Ela morreu, mano Mano, esse aqui é o futuro do jogo Ela vai morrer Caralho, já entendi tudo, mano Já entendi, mano Esquema de falar que o quadro não é original Acredito que seja para desenvolvedor Não pagar direitos autorais Para quem tem a posse do quadro original Caraca, faz sentido, moleque Nossa, Felipe Mano Porra, tu... Tu zerou a internet agora, mano Faz todo sentido, cara Porque o cara estaria usando uma imagem Que não é dele Aí ele fala que... Porra, caramba, hein Se fosse original Tá ligado? Porra, show de bola Show de bola, entendi O Nemesis vai aparecer logo, logo Vai entrar pela janela Pela janela Pera, errei o jogo Fala comigo, Diego Suavidade E a mulher sou eu No Bizeira André Porra, tô controlando a mulher Então a mulher sou eu Por aqui tranquilo também? Show de bola Fala, Katsu O Miserável O Miserável é o Gênio Vamos lá, rapaz Ó, proibido fumar Vou ter que entrar na sala de radiologia, mano Porra Essa ambientação de hospital Lembra muito Outlast, né? Ai, entrei, velho Vamos lá Vamos lá Entramos Ô, caralho Porra Tem... Ô, senhor Ô, senhor Volta aqui, senhor Volta aqui, senhor Deixa eu ver que porra Tá escrito aqui Não corra Eu vou pro lado contrário Tá maluco? Olha só Olha só, velho Cara, não tô gostando desse jogo Não tô gostando Tem como correr nesse jogo aqui, mano? Ou só anda? Porra, a mulher só anda, mano Caraca Olha a estátua Que tem no lugar, velho Pelo amor de Deus Não corra Tá só escrito não corra Não corra Aqui, essa mão aqui Faz alguma coisa? A mão? Não? Mais nada, né? Passei um carinha de cadeira Rios Cadeirinha Rios Já achei fraquinho Como estás, mano? Tudo nos conformes? Tudo tranquilo Graças a Deus Você acha que tá vivo Mas tá morto? Você acha que vai assustar? Mas você é o fantasma da partida? Então, né? Então Tô começando a cogitar essa possibilidade, cara Ou aquilo ali é o futuro Ou é o passado E a mulher já tá morta, né? Calma aí Não vou pra cá, não Eu vou descer aqui primeiro Ih, mané É, agora que começa Ó Ó o cadeirudo Ó o cadeirudo Ó o cadeirudo vindo Ó o cadeirudo vindo Caralho, o cadeirudo tá vindo, moleque O que eu faço com o cadeirudo? Ah, essa porta aqui, ó Abre Porra, me tranquei Show de bola Acabou Acabou Sala do raio-x Tá Aí, pô Tamo safe Tamo safe Tamo safe É esse cara, mané Não tô gostando desse padre Não tô gostando desse padre, mano Minha filha, você está pálida O que aconteceu com você? Uma pessoa com cadeira de rodas e facas nas mãos estava me perseguindo Olha só, rapaziada Eu acho que eu tô entendendo uma parada Eu acho que ela tá morta mesmo, hein Eu acho que ela tá morta mesmo E o padre é o único que consegue ver ela Porque o padre tem poderes A porta não tem diâmetro específico para os cadeirantes Então Ele não vai entrar Stonks Caraca aí, tá vendo? Está safe mesmo? Entrou bem na hora do exorcismo Pois é O padre tá gostando de você Esse estilo está lembrando os jogos de Silent Hill E Fatal Frame E um pouco dos Resident Evil antigos, né? Aquele 2, Resident Evil 2 e tal Ó Ó o jogo querendo me matar Tá vendo? Hum Ah, é você? Não se lembra de mim? Sou o sacerdote da cidade Nos conhecemos aqui na capela há poucos dias Ó, ela não lembra Ela não lembra nem de ter chegado ali Putz, grila Nubizeira em suas análises Tá emocionado O padre tem o Bobojaco da Oakley Bobojaco? Ah, o jaleco? O coisa? Só falta a Juliette Quem é aquela pessoa atrás de você? Tem ninguém atrás de mim não, mano Hum Esse padre tá muito estranho Ah lá, entendo Talvez eu esteja enganado Estou velho e me confundo de vez em quando Tá bom Se confunde sim O que está acontecendo aqui, padre? Onde está todo mundo? O que está acontecendo aqui, padre? Onde está todo mundo? Os pacientes e funcionários do hospital foram transferidos para um novo hospital da cidade Esta velha mansão foi praticamente abandonada Por que todas as luzes estão desligadas? Eu não gosto disso Qualquer coisa pode estar à espreita no escuro Concordo com ela, hein? Sinto a mesma coisa Algo maligno está acontecendo aqui Algo perverso que se esconde nas sombras Ó Tem algum jeito de acender as luzes? O velho gerador não está querendo funcionar Acontece às vezes Vá para o final do corredor e passe pela porta que leva à sala do gerador Lá você conseguirá restabelecer a energia Entendi Vou fazer isso Espere Leve isso com você Não é grande coisa Mas pode ser útil É perigoso andar desarmado pela mansão Obrigado, padre Mas o que você vai fazer sem uma arma? Minha filha Com uma bíblia na mão, Deus me protege Tá bom Ah, então me dá a bíblia aí, então, né? Pô, vai me dar arma pra quê? Ah, o maluco é pilantra, mano Ele vai pegar logo a arma mais forte pra ele Um pregador com um tanque de pressão de ar modificado para aumentar a potência Caraca Caraca Show de bola Tem como interagir aqui pra ver? Não, né? Tá bom Como é que eu uso agora o negócio, hein? Queria saber isso aí, rapaziada Queria saber o que eu faço pra usar E que pegue Ah, olha lá Olha lá Da hora, hein? Deixa eu ver o que temos aqui Só pra ver qual é Um pé de cabra? Aí sim, mano Porra, nem queria um pé de cabra, hein? Não está conectado Não sei o que que é Tá muito escuro Vou ter que pegar o negócio pra iluminar de novo Ah, um computador velho, né? Tá Mano, não queria falar nada não Mas aquela arma atrás de ti Ela mexeu Tá maluco Tá maluco Prendi ela presão ali, mano Vai mexer não, mano Mano, esse esquema da arma aí de Airsoft Atrás de ti Engatilhar sozinho Ficou top, hein? É robotizado Que nada É já com o Infrávio Da Kicilve 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 Só acho que a Fernanda tinha que estar em casa Na hora do almoço hoje Pior Hum, olha só Não dá ideia, mano Não dá ideia, mano Cara, a porta tá fechada Se alguém entrar aqui Eu vou ouvir a porta abrindo primeiro Tá ligado? Então não tem Não começa Não começa Rindo de desespero Mano, André Tira a música do jogo Pra ficar mais emocionante Ué, por quê? A música tá emocionante, pô Não está conectado também Pra cá tem o quê, mano? Eu vim daqui? Nem lembro de onde que eu vim Nossa, mais coisa pra ler 1º de janeiro de 1967 William prometeu Que mudar para Que? William prometeu Que mudar para a mansão Onde fica o hospital da cidade Seria o melhor para nós Que nos permitiria Passar mais tempo juntos Hoje em dia, no entanto Ele está Se ele está acordado Está trabalhando Adormeço Esperando ele Por ele à noite Sua paixão pela medicina Foi o que primeiro fez Eu me apaixonar por ele Estou sendo egoísta? Olha aí Talvez Hoje é um dos dias mais felizes Da minha vida William entrou correndo na sala Procurando algo Seus olhos percorreram a sala Dando-me Não mais do que alguns segundos De atenção Mas então ele olhou para mim Novamente com os olhos Bem abertos William veio até mim E colocou a mão Na minha testa Ele segurou firme no meu pulso E olhou para mim Por alguns segundos Incrédulo Sua voz falhou Quando ele falou Vamos ter um bebê Ele disse Eu me senti mal Cara O que esse médico está inventando Cara William tirou o resto do dia de folga Ele agia como uma criança Rindo e falando do futuro Segurando minha mão o tempo todo Naquela noite Ouvimos um barulho vindo do subsolo Parecia algo metálico Sendo batido repentinamente Só conseguimos dormir de manhã cedo Caraca Ele criou A porra do capeta O cara criou O capeta E ele está querendo criar o capeta Como uma criança Puta que pariu O cara criou o capeta Velho O que é isso aqui? Trajes de radioativo É Trajes radioativos alinhados na parede Dá para usar não? Nossa mano Esse aqui está dando Tá bom Tá bom Tá bom O que é isso aqui? Mais cura Show de bola A porta Ah vou ter que usar o pé de cabra Vem pé de cabra Usei Plimba Removir É nóis Inteligência né Que fala né Inteligência que fala Não é inteligência? Não é o nome? É inteligência? É isso pô Abri a porta Vambora É dizem que é a maneira de você Trazer o poder total do Lucifer Através de um casco de criança É então Todos os filmes tem isso né Todos os filmes tem isso Ah rapaziada Daqui é para ativar o negócio Eu acho já Quer ver? Calma aí Deixa eu ver O que é isso aqui? Ó O gerador elétrico está com um problema A pressão do gás deve ser exata Para que ocorra a ignição A pressão correta está escrita no painel de controle Muito obrigado pela informação Se não fosse esse livro Eu não saberia o que fazer É aqui? Ah esse aqui é o gás né Vamos abrir Aí ó Vamos lá A pressão correta está escrita no painel Não sei que painel Não sei que painel que está escrito Que painel? Não está escrito em painel nenhum Não está escrito em painel nenhum isso aqui Deixa eu ler de novo É A pressão correta está escrita no painel de controle Ah então não é aqui Não quer dizer é aqui sim Painel de controle é aqui pô Será que eu deixei passar alguma coisa? Vamos ver para frente Vamos ver para cá Para cá deve ter coisa Ó Tem outra porta aqui para ir embora O jogo é cheio de porta né Impressionante Aqui ó Você está aqui Sala do gerador O mapa da área Beleza Tranquilo Peguei o mapinha Show Ah beleza O que é isso aqui? Ó 10 kg por centímetro Show 10 kg por centímetro 10 Beleza Já entendi Opa Tem item aqui Ah Pecinha que está Ah Tem tipo Provavelmente uma pecinha faltando lá né É Não Não tem mano Ele é baratinho para o PC Entendi Entendi Ah esse pau eu pego ele no dia desse aí para jogar Mano Eu estou curtindo esse jogo para caralho mano Você não tem noção Aqui ó Essa pecinha aqui Usei Aqui Show Beleza Nossa quase 10 Porra Já Caraca é muita inteligência para uma pessoa só mano Estou falando que não tem como mano Não tem como mano É muita inteligência cara Quanto custa esse jogo? Cara não sei Ele não lançou ainda Ele vai lançar dia 27 desse mês 27 é daqui a 4 3 Daqui a 3 dias Quando ele lançar Nós saberemos velho Mas não deve ser tão caro não Ele é um jogo indie Fala Mateus Legal Tranquilidade Alô Tá de noite aí? Ah moleque Fechei tudo aqui Janela tudo moleque Chegando 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 um terrorzinho Parece que tá de noite mesmo Tá doido Bora Ó 10 kg Aquilo 10 kg Centímetro Start É porque que não pegou Ah ele desce 1 né Ele perde um pouco de pressão Pô Então tem que colocar no 11 Caraca O jogo me trollou Mané O jogo me fudeu Ele desce 1 kg Centímetro Vamos descer lá então A gente tem que colocar no 11 Então Volta 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 Aí Calma Calma Show Beleza Vou mexer nesse aqui Eita Voltou a porra toda Esse Ih Ih Ah tá Já entendi Aqui é pra aumentar Aqui é pra diminuir Tá no 12 Tem que colocar no 11 Nossa fodeu Putz grima Aê Show de bola Show de bola Tá entendido já Dá ali Tem alguns jogos Indícios de terror Que são caros mano Sério é um É Não sei mano É uma incógnita Vamos lá 11 Desceu pro 10 Funcionou Vem comigo porra Caralho aí Agora sim mano Enxergando tudo Vou até pegar arma aqui Porque nunca se sabe né Equipei Vai Ah Agora eu entendi pra que serve o prego moleque É a minha arma porra Tá ligado Vamos descer aqui pra ver Porta destrancada Show Ih caraca Toma tiro então Mano vou matar esse cara Carrega Carrega Qual carrega Qual carrega Ai não Não fica parada não Mulher Calma aí Caralho o maluco Não morre Cara O maluco Não morre Mano fudeu Fudeu mano Vai carrega Carrega Corre Aí Faleceu O que Ah mano Tá de sacanagem Vai pra cá Vai pra cá Rápido Rápido Tá trancado o que Pelo outro lado Puta Opa Acho que eu matei Matei Moleque Cara Chato Nem lembro Já que eu tô Pra onde que eu vou Mas O que que eu faço Eu acho que Esse jogo Eu acho que vai ser um pouco caro Só pela pegada De ser parecido com Resident Será Jura que percebeu Só agora Percebi só agora Fala Cauê Tranquilo Ele está carregando As garras dele Nas tuas costas Porra Aqui eu acho que é a sala Do gerador É mano Ah eu vou voltar Normal cara Vou voltar pelo caminho De onde eu entrei Mais fácil Aqui eu já mexi Pra ligar Vamos voltar aqui Estou tranquilo? Aí sim Cauêzão Dá-lhe mano Aqui já É Se toca a musiquinha Eu tô feliz cara Essa é a grande O que que é isso? Parece que eu tô sendo assistido Por uma câmera hein E Deixa eu falar com o padre Você pode encontrar o que está procurando na biblioteca Beleza Como eu encontro a biblioteca né Fica no segundo andar na sala leste Pegue as escadas no corredor principal Ah Você precisará destrancar a porta da sala de espera Obrigado Se cuide padre Tá bom né Ah o computador não tá conectado mais Pô mas eu já acabei de ligar a energia cara Poderia tá ligado né Pra fazer aquele salvamento maneiro Pra poder mandar uma mensagenzinha Chamar a polícia Ah né Esse padre aí tem fetiche em câmeras Tava vendo um vídeo muito engraçado hoje no YouTube Recomendou Dale Cauê Fala canal nerd Suavidade Postura aqui ó Já tá como Daquele jeito moleque Posturado Posturado Deixa eu ver Nossa eu tô é com sede Isso sim Todo torto aí tio Tô nada pô Já tô posturadão pô É porque A posição do quarto é torta Se tu for ver os quadros Ali atrás ó Tá certinho Reto Tem arma nesse jogo aí Tem pô Na verdade é um Atirador de pregos É um Não sei o que Pneumático Esqueci o nome Aqui é onde tava o bichão do mal Aqui é a sala do gerador Que eu já entrei Beleza Pra cá Não corra Não sei o que que é Nossa pra cá Eu acho que eu vou ter que voltar tudo né Cara eu tô levemente perdido Eu acho que tem uns lugares aí Ó deixa eu ver aqui Eu acho que aqui é a sala do gerador de novo Ah não É a da radiologia Aí aqui atrás não tem nada Porra Liguei a luz Mas parece que tá escuro ainda Pô Vamos subir aqui É pra cá Acho que eu não vim ainda É isso Ah não Aqui é a porta do cachorro lá Caraca Aqui eu desço Aqui eu subo Janela Não tem nada Ih mané Trancada pelo outro lado Aqui deve ser a livraria Dá um overview aí É monstro Zumbi Então não sei cara O jogo começa com ela Numa banheira Pelada Quase que eu tomo um banho Inclusive Ela na banheira Pelada Não na verdade o jogo Começa com ela Recebendo uma carta Com uma foto De duas crianças gêmeas Num lugar tal Numa Num hospital Aí ela decide Ir pra esse hospital Tá ligado Aí chegando no hospital Ela simplesmente Acorda Nua Numa banheira E cortaram o olho dela Arrancaram o olho dela fora ali Que ela tá até com um bagulho no olho Olha lá Cortaram o olho dela fora E aí tipo Ela tá querendo descobrir O que que aconteceu com ela Por que que isso aconteceu Aí ela O único bicho que apareceu agora Era um cara sentado numa Numa cadeira de roda Parecia um cara com as O Edward de mão de tesoura Tá ligado Tem quadro ali atrás não Tem pô Tem que ter André senta reto Em quadros tortos É isso pô Ah eu não sei cara Tipo Parece ser monstro Sei lá Por agora Mas eu não sei depois Como é que vai ser Tá ligado Olha eu vou descer de novo Vou falar com o padre de novo Que eu não lembro Eu não lembro O que que eu tenho que fazer O cara falou que eu tinha que ir pra Biblioteca né Mas eu não sei onde ela é Ah eu tenho um mapa aqui pô Ok Examinei Ó Público não sei o que Salão Waiting room Farmácia Maternidade Delivery Ué Foi vendo o B Aqui ó O B é o que Chão B Tá Salão principal Desce Não sei o que B não sei o que 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 Caraca Não tem cara Não tem a livraria mano Aqui tá o monstro Que eu matei Essa porta não abre Tá trancada pelo outro lado Parece que tem coisa de gerador Pra cá Ah não Tá dizendo que o gerador É pra lá É Só jogo Só joga no PC André Sim sim mano Só joga no PC Não tem videogame não Ambientação interessante Pra caraca mano Teimosa Se tu foi no bagulho Levou uma pancada na cabeça Acordou pelada E sem um olho Fim Sai correndo do bagulho É pô Ainda quer descobrir O que que tá acontecendo pô Porra Sai pela janela E vai embora pô Tá doido pô Deixa eu ver O que que é aqui Que eu não lembro mais Porra Já tô eu de novo Na sala do gerador Cara Ah não Isso aqui é a radiologia Aí eu subo Nossa mano Eu dei meio que uma volta né Deixa eu voltar tudo aqui cara Vai que tem alguma coisa lá Do começo Meio que aberta Lá pra eu poder passar Aqui ó Por exemplo aqui ó Tá vendo Não olhei aqui antes cara Tô com tanto sono Que dá vontade de dormir E acordar só Quando lançarem GTA GTA 11 Porra Vai dormir uns anos aí hein Uma foto de uma enfermeira Ao lado de um paciente Tá bom O que que é isso aqui Vamos ver Nossa tem uma mancha de sangue Cara Lucas Houston Turno da noite Manutenção elétrica 14 e 45 Tá Se é 14 e 45 Como é que é a noite Já começa por aí Tudo bem As enfermeiras me disseram Que havia uma lâmpada Com defeito na maternidade Quando acendi as luzes Vi que uma das lâmpadas Na parede Realmente estava piscando Eita ferro Quando eu me preparava Para trocá-la Um homem apareceu Do nada E me agarrou Pelos ombros Empurrando-me Para trás Com uma força Inimaginável Para alguém De sua idade Ele me disse Para não tocar Na lâmpada Não quis discutir Com ele Então simplesmente Fui embora Fez certo Não consigo parar De pensar nisso Porque o velho Me impediu De trocar na lâmpada Eu deveria verificar isso É, mas não verificou, né? Ó Vamos pra página 2 O gerador elétrico Está com um problema A pressão do... Ah, tá Beleza Isso aqui continua O negócio de antes Show de bola Caraca, tem alguém aqui Está vivo Ah, não está morto Que porra é essa? Vou botar o coração De plástico Não cabe É Porque será, né? Deixa eu ver Mais o que eu posso colocar Morfina Não Caralho Que doideira, mano Liguei Liguei Meu Deus, cara Nada acontece Mano, esse jogo é um tanto Quanto perturbador Ah Aqui, ó Um pedaço de... É porque não dá pra vocês verem Que minha cara está na frente Mas esse corpo aqui Está segurando um pedaço De metal É o que estava escrito Naquele negócio lá Então não sou eu Eu não estou morto, gente Está tranquilo Pega seu olho de volta Caraca, é mesmo, né? O peito dela foi deixado aberto No meio de um procedimento O coração está faltando Ah lá, estou falando Que era pra colocar o coração aqui O monitor de sinais vitais Está estável O que é? O peito dela foi deixado aberto No meio de um procedimento Cadê outro negócio pra ler? Porra Aqui, ó O monitor de sinais vitais Está estável Seu punho está cerrado Com força Devido ao Rigor Rigor mortes Tá bom Então eu tenho que Colocar o coração De plástico ali Pra poder Pra poder Se tranquilizar É isso Mais pregos, né? Show O que mais tem aqui? Não sei Nada Opa Tem sim Está cheio de vários medicamentos Me dá aí Mano, por que não dá pra pegar? Porra O jogo está me roubando, hein? Beleza Pra cá não tem muito mais coisa Pra descobrir não, rapaziada Vamos sair daqui Vamos sair daqui Que o lugar já está me atormentando Já Não guarda esse negócio De porra De tu Ir no corpo do cara E ligar o negócio Cadê? A água está desligada Aqui também? Está aqui também Show Caralho, mano Esse jogo é do mal, mano Fala, Guilherme Bom dia Ih, rapaz O padre está ruim Fica dando choque nele Eu não, mano Pô, está maluco Bagulho mó Perturbador Ó, tinha mais porta Daquele tipo ali Lá atrás, mano Essa aqui, por exemplo Ela estava fechada antes Sala de entrega Ou não Ah, não Oi Que isso, cara Sai, 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 sai Tá maluco Que barulho é esse? Ai, caralho Que isso, cara Porra, mano Esses bichos não somem, não? Aqui onde eu começo o jogo Ó, eu já voltei tudo já Tão rápido assim Pera aí, rapaziada Vamos ter calma Vamos ter calma Deixa eu pensar aqui Caraca, mano É com... Vou tentar matar essas porra, mano Vai Pera aí Não Aqui, ó Equipei Sai Caraca Morre logo, pô Isso Meu amigo O bicho nem pra me lutear Ô Agora morreu, hein Olha lá Os monstros do jogo Ô, Isaac É tipo uns Caras doentão Saca? É tipo doença Sei lá É tipo uns caras Modificados Pelo doutor Pelo doutor maluco É isso Aqui atrás Não tem como ir De jeito nenhum, né, cara? Caraca Pior que eu lembro Que tinham umas portas Tipo aquela, cara Eu vou entrar aqui Vou tentar matar aqueles monstros, mano Vambora São dois lá Parece umas experiências Isso Tipo umas experiências Tá ligado? Os caras virando jacaré Aí, ó Os caras virando jacaré Se ele ficar em choque Ele chama o Batman Alguém Algum desocupado Digo, alguém maneiro no chat Já viu One Piece Ou tá vendo? Ai, Guilhermão Eu não Não conte comigo para isso Ah não, pô Aqui eu voltei, pô Calma aí Eu também sou um pouco perdido, né, rapaziada? Levemente Era pra cá, pra trás, ó Aí tinha aquela portinha aqui na esquerda Isso aqui Bora Pronto Pode aparecer Pode aparecer Pô, moleque Aí, dois vai ser foda, hein Acabou a bala? Ah, tá Matei? O que houve? Morri Caraca, mané Rapaziada, o bagulho é tenso Na moral O bagulho é tenso, velho Sair para o menu principal? Que isso, mano? Mano, tá de sacanagem, mano O bagulho é tenso, né? Falei que eu ia salvar depois, falei!